Hoje Eu Acordei Hoje Nada Vai Me Aborrecer Hoje Tudo Eu Vou Superar Tudo Que Eu Quero Eu Vou Conseguir Hoje Pra Mim O Sol Vai Brilhar Novos Horizontes Vão Se Abrir Deus Me Encheu De Boas Energias E Quando Chegar O Fim Do Dia Estarei Em Paz Com Harmonia Vibrando Com Muita Alegria Meu Amigo Cante Esta Canção Comigo Deixe A Tristeza Pra Lá Com Esta Afirmação Positiva Sua Vida Vai Mudar Hoje Mil Canções Quero Cantar Quero Mil Sorrisos Distribuir De Boa Saúde Vou Gozar Para O Melhor Da Vida Curtir Só De Coisas Boas Vou Falar Também Toda Sorte Eu Hei De Ter Porque Eu Estou De Boa Saúde Porque Eu Estou De Alto Astral Hoje Nenhum Mal Vai Me Atingir Hoje Muito Eu Vou Prosperar Quero O Otimismo Esbanjar A Noite A Noite A Noite Ao Dormir A Noite Ao Dormir Vou Relaxar Com O Paraíso Vou Sonhar Meu Amigo Cante Esta Canção Comigo Deixe A Tristeza Pra Lá Com Esta Afirmação Positiva Sua Vida Vai Mudar A Noite 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 A No